O futebol ultra é em dose dupla neste domingo Colorados e Chavantes vão vibrar com a equipe ultra neste domingo A emoção começa às 10 para 6 com o pré-jogo Comandado por Luciano Mega, Douglas Araújo e Matheus Milânio Quando a bola rolar, Felipe Correia narra Santos e Inter Com os comentários de Matheus Milânio E Douglas Araújo vai trazer tudo de mais importante em Londrina e Brasil O pós-jogo ultra será comandado por Luciano Mega Futebol ultra começa às 10 para 6 da tarde Na Rede Cidade e no canal do YouTube Ultra Esporte Multimídia Futebol ultra é o nosso canal do YouTube Ultra Esporte Multimídia